Música Olá, sou o Leandro Silva Delgado e ministro da oficina de circo na Fundação Cultural. Música No primeiro semestre dei início ao projeto Circo Divertido do Vale, onde o resultado foi muito gratificante. Nesse segundo semestre estarei dando continuidade nas aulas e também iniciando com novos alunos. Estaremos trabalhando atividades circense como malabarismo, equilibrismo, acrobacias, palhaço, mágica, entre outros. Venha fazer parte da nossa trupe, inscrições gratuitas na Fundação Cultural. Até mais! Música